Boa noite! A internet não quer ajudar muito não, mas nós vamos fazer o nosso vídeo aqui. Vamos ver, né? Se não ficar bom, a gente exclui ele também. Vamos tentar aí, vamos ver. Tá dando um delay daqui, ó. Tô vendo aí. Mas hoje é véspera, né? Amanhã vocês já viram, né? Deixa eu tirar aqui o outro celular que ajuda, né? Tudo ligado. Muita parede ligado. Incrível. Eu tava vendo desenho bíblico. Tava. Eu sou inscrita no canal de desenho bíblico ali. Eu fico, é, muito bom. Esqueci do ligado. Aí, esqueci não, é mó parede também, né? Que tem audiência. E tem muita visualização, tá? Eu hoje vou fazer uma reflexão aqui. Já com esse fundo maravilhoso aí, tá? Corações sem cessar. Você está ao vivo aqui no chat, vai deixando seu like, vai ativando o sininho das notificações. Vamos se inscrevendo. Sinta-se à vontade na presença do Espírito Santo de Deus. Interaja. Converse, brinque, tá? Não, repara que eu fico olhando. Porque se for, precisa, vai com o mouse e corra aqui e fecha o som. A setinha já fica em cima ali. É, hoje é dia primeiro. Amanhã, nós temos eles trabalhar de manhã, a primeira a chegar, a última a sair. Então, a gente tem que deixar logo tudo programado, fazer logo tudinho. Ó, eu vou ser honesta a vocês. É uma sensação, na reta final, assim, de ver. É tanta coisa que eu curti aqui nesses ritos da vida, aqui, nessas propagandas, desses horários eleitorais aí. E teve uns que fez, igual falei aqui, já tem vídeos meu gravados aí, que fez daqui da minha cidade, sem falar das outras cidades, né? Cada um fez o seu show a par. Tem tanto talento aí, certo, que temos que servir pra estar aqui no YouTube. Às vezes ele tem um programa, um filme, ou sei lá, eu sei que o cara ia arrasar, viu? O cineasta famoso, ele dá show, ele dá show. O que ele fez, não, ele mesmo, ele não pagou ninguém pra fazer, não, tá? Foi com dinheiro, é lógico, mas foi ele que foi lá, ele representou. Mandou muito bem. Então, é por aí que eu já começo a ver e a escolher quem é quem, né? E você também. A gente escolhe aqueles que faz bem feito, que fez bonito, não é isso? Então, aquele que você mais gostou, que você mais se identificou. Você não é obrigado aí pela cabeça de ninguém, porque o outro quer, porque o outro tem que ser. Não, você vai fazer a sua parte. Entendeu? É isso aí. E que seja feita, sim, a vontade de Deus que vença o melhor como sempre. E que Deus proteja o Brasil essa noite, essa noite de oração, pela oração desde ontem, né? Quero agradecer a você, Felipe, é Matheus Felipe, que estava sempre pedindo, e as outras pessoas também que estavam sempre pedindo aí. Clamou pelo país, né? Por todos nós, por todas as famílias brasileiras. Especial, eu peço sobre a minha casa, precisando muita oração, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, que nós temos um Deus que nós servimos, que Ele nos dá algo que você pode ter. Basta você procurar também essa presença desse Espírito Santo de Deus, de estar ao lado dEle, clamando, chamando a presença dEle. Para aí, estou perto de você agora. Mas as pessoas não estão sabendo o caminho, por onde encontrar. Então eu vou te dizer, tem muita gente orando, tem muita gente clamando. Olha, eu tenho vídeos aí, eu já mostrei para vocês, vai para um vale, vai para uma montanha, procure um monte, procure chamar a atenção dos Espíritos Santo de Deus e ore, clame, fala, brinca, sorria, leve a vida normal. Gente, a vida é vida, enquanto nós temos. E depois que acabou, acabou. Espera aí que vem, parece que vem um buzinaço por aí. Se vem um buzinaço, eu fecho o som. Rapidinho, depois eu abro. Vem trabalhar nesse ritmo, gente. Não é? Ah, deixa eu te falar. Eu estou aqui toda empolgada. Mas eu estou esquecendo de um pequeno detalhe. A comemoração. A comemoração da vitória vai ser maior. Deixa tudo gravado. Corre, grava. Eu estava vendo muitas pessoas aí ao vivo falando. Ah, está passando carreira, não sei o que, está passando carreira. Deixa gravado. Pega a noite, enquanto estão todos dormindo. Amanhã, naquela tensão, enquanto vai lá, volta, faz sua obrigação, volta, corre para fazer um celular, comece a gravar no computador. Ou carreira e já sai pela rua gravando, se você puder gravar, se não estiver dentro de um colégio eleitoral, se não estiver dentro de um lugar simples. Grava. Por que que eu estou falando? Se não estiver, porque lá não é lugar disso, né? Então, nós temos essa árdua tarefa de trabalhar pela democracia do nosso país e nós já sabemos que lá não é lugar. Muitas vezes somos, como se diz, as pessoas acham que a gente está criando um caso, mas não é não. A gente já está ali para isso, para dizer, não, aqui não. Usa seu celular do lado de fora ou se for para um caso de emergência, né? Emergência. Se não for para um caso de emergência, não use seu celular. Entendeu? Esse é o nosso papel. Então, represente. Seja fiel à pátria. Isso aí. Não vai fazer coisas erradas e locais certos. Tá bom, gente? Vamos fazer, mas vamos fazer com consciência. Vamos agradecer a todos. Ah, hoje eu já fiz uma. A parte das 14 horas. Foi as 14 horas. Eu soltei um aqui. Lembrei que era sábado. Olha só. Hoje é sábado. Não tinha programado nenhum vídeo. Vai de estreia mesmo. E vai de estreia, longa mesmo, assim. E que não tem live, não tem nada. Galera, agora vamos falar aqui do povo. Abusila não, deixa, isso é normal. Só não pode ter som. Do povo que deixa tudo para a última hora. Falei ontem, torna a repetir. Então, tudo corre. Igual uns loucos atropelando um ao outro aí, ó. Gente, nós temos um ano inteiro. Foi avisado. Chegou e-mail por e-mail em cada endereço. Cada um recebeu o seu e-mail. No seu celular. Ah, mas não. Tem pessoas que me falaram. Eu não tenho computador. Fica loí. Tem uns negócios que o povo fala com a gente que deixa a gente meio assim de... Você fica assim. Então, é que se você bobear, você cai até na larga. Depois eu voltei. Você não tem a quê? Eu não tenho. Falei bem assim. Então, como é que você tem canal? Você tem um e-mail. Você tem. Você tem outras redes sociais. Tudo hoje é pelo e-mail. Ai, meus boletos chegam tudo pelo e-mail. Tudo. Tudo. Eu vou lá na caixinha, lá leite. Lá já chegou. Hoje é. Primeiro. Quanto é que é para me pagar? Dia 6 já chegou dia 25. Eles agem dessa forma. Dia 5, dia 6, já chega dia 25. É o quê? Toma. Dez dias adiantados. Ninguém quer perder, não. Tem ninguém jogando para perder, não. E nós temos o ano todo. Então, por isso, que eu faço as minhas horas aqui assim, trabalhando, sabe? Soltando estreias em estreias. Porque é assim que eu vou chegar ao meu objetivo. Como sempre eu chego, estou sendo sempre premiada aqui dentro da plataforma pelas minhas horas que eu ganho. Mas tenho o maior orgulho, o maior prazer em falar, porque são horas trabalhadas. São horas aqui. Igual tem muitos amigos e amigas que estão aí, na mesma situação. Tá lá, fazendo suas horas. Segunda, segunda. Aí, o que que tá acontecendo? Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, irmã, gente, é que tem hora que faz calor, tem que passar, vamos tirar o seu lado, o rosto. Esse monte de luz na frente, então, essa qualidade aqui é da luz. Assim, tinha que botar um negocinho aí que ficava melhor. Então, é... Chego a perto do lá, irmã. Mas, por que eu não tô recebendo o meu salário integral? Eu falei, olha... Tá escrito lá. Você viu o tanto de gente que tá sendo pago? Quanto mais pessoas vêm sendo monetizadas, é mais dinheiro que está sendo tirado da plataforma para pagar um e pagar outro. Porque eles... Hoje, eu estava vendo uma pessoa que eu não... Como eu digo... Não é que eu fico de muita. É porque eu vejo... Porque eu vejo no YouTube direto. Eu trabalho no YouTube e eu tenho que ver, então, eu vejo. Que... A estratégia. Eu gosto de pessoas estrategistas. Entendeu? Estrategistas. A estratégia dela... De... Como ganhar superchats. Mas, é um atrás do outro. Um atrás do outro. Você tá me entendendo? A menina nova começou aí na plataforma um dia desse. Um dia desse. Canal monetizado. E eu te garanto que ela recebe todo mês. E deve ganhar muito bem. Agora, eu só não prestei atenção no canal dela se é todos os dias que ela faz live. Depois, eu vou voltar lá que eu vou ver. E quando eu vou olhar o canal, eu olho o canal todo. Eu olho o sobre. Eu vou lá e eu procuro ver tudo. Aconselho a vocês a fazer a mesma coisa. Tá? Inclusive, eu vou... Divulgar hoje uma membra aqui do nosso canal. Nosso. Porque não é meu. É de vocês também. Fazer essa alegria, tá? Que... Ela tá gravando uma vez por semana. E eu vou virar essa luz pra lá. Pronto. Acabou. Ninguém merece. Vamos lá. Chega doer a mesma vista. Uhum. Um cara aqui meio doidão, né? Mexe com o computador aí. Todo mundo mexe com o computador. Fica meio louco no final. Aí... Chegou aqui. Deu um pulo. Quando ele... Ele tava... Peraí. Desmontou todinho o treco. O outro lá. Nunca mais funcionou. Sobrou peça. Sobrou. Vou falar o nome dele. Mesmo que eu cheguei peça. Parafuso. Peça. O computador sobrou. Todo dia. Tá funcionando ainda. Mas se sobrou, sobrou. Ele colocou algumas, mas sobrou muita peça do computador. Eu falei... Meu irmão. Essas peças, irmão. Você tirou daí? Você não vai colocar? Não. Não tem. Não tem como. Não cabe. Eu falei bem assim... É mesmo? Não. Ele deu um carinho. Eu falei bem assim... Eu não tô acreditando nisso, não. Mas como eu sou uma pessoa que... Deus me deu esse dom, essa dádiva, sabe? De sorrir. Sorrir pra vida. Sorrir sempre. Por isso que eu digo. Sorria. Porque se você está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida, e você não é aquela pessoa rabineta, mal-humorada. Eu sentei, não, não sou mais que eu não. Esse cara tá tirando tudo, velho. Ele vai desmolgar tudo. Aí a gente chamei meu filho. Falei, tem eu aqui? Senta aqui com a mãe, cara. Tirando tudo. Ele falou bem assim, ó. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Esquenta, não. Melhor ser de uma loja comprar o outro, porque ele fica pagando, fica acertando. E foi o que eu fiz. Então, eu não sei o que sobrou. As peças estão por aí, estão no armário. Eu não joguei nada fora. Nem o parafuso. Tem parafuso na gaveta. Tem peça lá no armário, que eu guardei. E não pode, gente. Está funcionando. É um computador normal. Eu sempre usava ele. Para começar, vocês lembram? A câmera dele era uma das melhores que tinha. Webcam. Tinha uma nitidez perfeita. Ela foi embaçada. A primeira coisa que o cara fez, ele pediu, perguntou se eu tinha... Aquele treco lá. Bicarbonato de sódio. Aí eu falei, não, tem pôr royal. É, fermento, de bolo. É tudo igual, né? Eu acho. Não, ele era bicarbonato. Eu falei, para computador? Ah, esse eu não sabia, não. Não, não. Desde que eu comecei o computador, desde que eu comecei o computador, nunca usei bicarbonato. Então, o bicarbonato, Superbond. Aham. Aí eu levantei. É, Superbond tem na geladeira. Não. Sei lá. Não peguei. Geladeira, não. Fui lá e peguei bem na mão do cara. Deixou a minha câmera. Se parafusou até a câmera, ele abriu. Olha. Aí, mandou eu sentar aqui. Ela falou, pô, pode sentar aí. Testa aí, grava um vídeo. Que você vê se ficou ruim. Aí, eu estou olhando aqui. Eu virava a câmera, eu virava. Mas eu estou de cabeça para baixo. Calça de cabeça para baixo. Aí, ele falou assim. Ah, peraí. Eu gravei. Mais 40 minutos. Porque lá desmontou tudinho. Voltou de novo. Voltou no lugar. Deixa que eu vou testar para cima. Beleza. Eu estava me empocando de rir. Eu fiquei nervosa também. Eu dou muito gargalhado. Cada um tem seu jeito. Aí, gravou. Aí, poxa. Eu sou pele negra. Eu sou escura. Eu sou negra. Mas eu não tenho racismo com nada. Com ninguém. Com branco, nem com preto. Nem com nada, não. Aí, eu falei meio assim. Ele ia dar a minha cor. Mais chocolate um pouco do que ele. Ele falou meio assim. Eu falei meio assim. Amigo. Você já reparou a cor que você está ali? Na cor daquele somado. Aí, ele falou meio assim. Pai, mas o que tem que ver a minha cor? Você não está falando porque eu sou preto? Eu falei meio assim. Não, meu amigo. Eu estou falando porque você está embaçado. Você não está assim, igual a gente vê. Lá dentro, você está embaçado. Eu estou vendo sua imagem. Você gravou um vídeo ali. Ele falou, oi, boa tarde. Tudo bem? Assim, tipo uma chamada para ele me ver. Depois, para excluir. Mas só que não está assim. Igual você... Como se fosse um espelho. Assim, igual a gente... Ah, mas aí você está querendo demais. Você está querendo. Eu não sei. Eu estou. Aí, nesse ponto, eu sou chato mesmo. Aí, eu estou querendo. Eu estou pagando. Você vai chamar um técnico para fazer alguma coisa para você para não fazer direito? Não. Você vai querer. Faz. Você faz perfeito. Agora, essa eu vou bicarbonato. Ah. Você já não sabe da mãe. Isso aqui em casa. Ih. Eu não posso falar, não. É um segredo. Está acontecendo aqui. Está sendo usado até hoje. Mas isso até é próprio. Meu filho aprendeu. Essa de magaíba do cara lá. De usar essas técnicas de misturar. Misturou. Fica sabão de com bicarbonato. E embaçou a minha câmera toda. E fez uma porquê. E eu ainda paguei. Fui embora. E eu fui e comprei o outro. Porque não dava. Eu preciso de trabalhar. Eu preciso de ganhar dinheiro. E é com o meu suor que eu sustento a minha vida. Aquilo que eu quero. Tá? Eu gosto de falar sempre isso aqui. Para você também aprender. Para todos aprenderem. Viva. De acordo. Com aquilo que você tem. De acordo com o que você ganha. Entendeu? Por isso que eu estou sempre batendo a mesma tecla aqui. Porque esse aqui eu não vou estragar não. Vou botar uma capinha para ele. Porque ele cabe. Tem outro teclado. Mas eu... O outro tecladão. Só vou lá. Para botar para rodar o livro. Bom. Se precisar. Tem de uma coisa. Tira de uma e bota no outro. Porque sobrou. O tanto que sobrou aí. Daqui uns dias já... Pera aí. Eu posso usar. Porque eu estou usando as duas contas aqui. As três. As quatro. As cinco. Então, está todas elas nesse aqui. Escolhi de lá ontem. Vai, tirei. Mas ele tem uma memória boa. Ele é 11. Bom. Eu estou pensando em baixar game. Eu estava vendo com uma amiga minha. Que ela é membro aqui do canal também. A plenitude e leveza. E acabei de ver ela. Varia pouco. Quando eu estava vendo esse desenho. Vídeo ali. Ela faz as lives dela programadas assim. Que roda o tempo todo. Só que ela bota lá o robozinho. Não sei se é no computador. Ou se é pelo celular. Mas a imagem fica é mesmo. Que vocês acompanham. E o robozinho vai. Eu vou ver com quem faz esse tipo de live também. Para ele deixar o outro rodando direto. Essas lives. Aí vocês vão falar assim. Pronto. Agora sim. Agora. Se a gente achava que ela não estava muito. Agora deslabou. Disparou. Eu vou largar o outro. Só que diga aí. Vou fazer um lado de. Da poucas pessoas também. Porque. Mas ó. Não desanima vocês não. Eu estou falando. Da poucas pessoas. Um caramba. Um caramba. Porque game está dando. É muita gente. Muita gente. Eu conheço uma senhora aí. Numa outra plataforma aí. Que ela tem mais de 10 mil seguidores. Assim ó. Em tempo real. Acompanhando ela. Tá? Eu já entrei. Tá? Os jogos que ela. Baixa lá. E todo mundo curte o cabelo dela. Todos eles. Tem jovens. Tem. É. Crianças. É famílias. Tá? E é muito bom. Tem uns joguinhos que ele extraia. Ameita a gente. Você pega o celular. Se você está. Você vai ali. Vai brincando. Quando você vai ver. Você está entendendo. Quando a hora passou. Se você está no consultório. Esperando a sua hora. Alguma coisa. Uma filha. Você pega ali. Vai. A hora passa. Então. São. São uns negócios que dá. Uma renda boa também. Porque isso. Aí segura. O público do outro lado também. E também dizer. Para. Tem uma memória minha que monetizou também, gente. Patrícia corrompou. Não. Monetizou. Não. Ela bateu o carro. Ela bateu o carro. Dá para monetizar também. É um negócio assim. É. Diário da lei monetizou. Ela merece. Né. Me dá um beijo. Deus abençoe sua vida. E. Os demais que estão aí. Nessa luta. Nessa batalha aí. Todos vocês vão conseguir. Todos vocês vão chegar lá. Tá. E. Aguentem firme. Porque. O que está acontecendo? Ah. Mas. Eu trago ele para cá. Depois de volta. Ah. Mas. É. Está difícil. Tá. Mas. Aquilo que eu falei ontem aqui. Está valendo a pena. Se você. Quiser fazer. Tá. É. Uma amiga minha. Foi lá na comunidade dela. Pô. Só está indo ver. Não está indo ver o canal dela. Eu concordo. A maior parte dos amigos. Que estão vindo no meu canal. Tem alguns. Que são membros. Alguns são daqui do país. Que estão passando. Estão deixando o like. Cumprimentando. É isso aí. Porque eles estão trabalhando. Está todo mundo. Atarefado. Mas. Estão falando. Lembrando de mim. Lembrando que eu faço isso. No canal de cada um. Se eu entro numa live. Eu vou em todos que estão lá. E vejo o último trabalho. Deixo o like. Deixo o comentário. Vocês estão me entendendo? E é isso que nós temos que fazer. Porque se não for assim. Ninguém vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai conseguir vencer. Ninguém vai. Chegar lá em cima. Ninguém vai chegar. As horas merecidas. Ninguém vai bater. O gráfico. Que nós temos que bater aqui no YouTube. Não. Vocês acham que isso que eu estou fazendo aqui é fácil? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é não. Não. Seis anos no ar. Seis anos nesse canal. Agora o quarto está novo. Porque agora eu converso mais. Eu interajo mais. Eu mostro o público. Eu brinco. Eu converso. Eu conto histórias. Eu falo outras coisas. Para não ficar fazendo um vídeo aqui. Eu já faço logo. Pá. Ou então eu vou lá. Eu faço um short. Que é um minuto. E boto para rodar. Porque. Hoje é sábado. Hoje eu não. É dia de live. Amanhã. Não é dia de live. Se eu já puder deixar de madrugada. Uma programada também. Para rodar amanhã. Posso deixar também. De madrugada. Para rodar nesse horário. Das 22 horas. Nunca faltou. Só um minuto. Para ver se é da igreja. Ou se é cá. Tranquilo. É a igreja. Aí. Então. O que acontece. Carriato. Por isso. Não é. Os irmãos. Na igreja. Porque a igreja está ao lado. Vamos morar assim. A gente tem tudo ao lado. O povo de Deus. Todo mundo. Em oração. Também. É o povo que a gente reunia. Mas agora. A gente não está. A reunião. Desde quando. Teve aqueles negócios. Da pandemia. Eu. Não é que não. Não goste de. De estar reunida. Eu me reuni. Eu me reuni. Na igreja. Mas assim. Eles pararam. De frequentar as casas. Eu acho que. Os irmãos. Estão. Tendo que. Alguns. Estão fazendo células. Né. E outros. Estão ficando. Só. Nas igrejas. Mesmo. Não está tendo. Mais aqueles. Clube bacana. Igual a gente fazia. E a gente sentia. Tocando violão. E o dia todo. A tarde toda. Sábado. A gente gravava. Eu tenho. Shorts. Vídeo aí. Que a gente gravava. Eu que não sei cantar. Eu cantava. Minhas irmãs. Estão em Portugal. Estão em outros países. Estão. A. Ela manda fora. Que eles viajam. São missionários. Missionário. É. Leva. A missão. Sai por aí. Entregando. Falando. Então. É. Aqui quem não viaja. Eu só. Estou sempre aqui. Você sempre pode vir. Porque eu estou sempre aqui. Quando eu viajo. De um dia. No outro dia. Eu quero ir embora. Certo. Não é que eu gosto de ir. É para campo. Fazenda. Eu gosto de lugares assim. Hoje eu moro em um lugar. Super agitado. Muito agitado. Quem me conhece aqui. Sabe onde eu moro. Vocês se moram em Minas. Que conhecem aqui. O meu litoral aqui. Conhece a minha. É. Quem fala assim. Nós vamos invadir. Só para ir no verão. Vem mesmo. Agora em janeiro aqui. Vem todo mundo em vaga. Certo. Aí fica complicado. Tem tiro elétrico. A gente não pode sair muito na rua. Porque também. É muito som. Muita coisa. Você quer gravar. Poder sair pode. Você quer gravar alguma coisa. Não dá. Essas coisas assim. Que acontece. Que dá. Os direitos autorais. Igual teve a festa linda. A festa de doces. Nossa. Mas teve cada um. Mas se ele chegava ali. Um som. Chegava ali outro. Outro som. Outro som. Outro som. Aí não. Não pode ser filmado. A tradição da vida da terra. Negócio muito bonito mesmo. Tem festival de doces. Tem sempre festivais. Tem sempre festas. E falei. Não vai dar para fazer um vídeo mostrando. Outro dia eu fiz um. Vocês lembram? Eu fui lá onde os meninos saem de. Eu falo os meninos. São os rapazes. De asa delta. Parapente. Então. Lá no meio do nada. Eu encontrei o som. Da onde ele vinha. Eu não sei. Eu sei que o mar trazia. Que era no alto. A montanha volta o mar. E o mar trazia. Trazia. Eu falei. Eu estou no meio do nada. E tem som. Eu não entendi. Aí eu falei. Vamos. Vamos deixar. É o vento. É a natureza. É a obra de Deus. Então. Carrega. Vai longe. Ainda mais quando é. Lugar aberto. Mar aberto. Nós vamos lá. Vamos ver aqui. Essa membra que eu falei para vocês. Vamos começar por ela. Porque a sala não terminou. Não. Terminou não. Ela está em live. Vou mostrar ela trabalhando. Sabe? E. Vocês puderem também seguir. Acompanhar o trabalho dela. Tá? Legal. Eu estou. Hoje vai ser quatro. Eu fiz de manhã. Eu fiz agora. Eu estou divulgando dois por dia. Os membros aqui tem que ser divulgados. Você também tem que divulgados. Sim? Porque eu não fiz reunião de membros. Esse mês. Não. Fiz no final do mês passado. Esse mês eu vou fazer no outro. Foi até a Tatel que ganhou os inscritos. Né? Então. Tem sorteio. O povo está assim nas lives. Tem sorteio. Tem sorteio. Já chega assim. Tem sorteio. Aqui também vai ter sorteio. Não é hoje. Não. Mas vai ter sorteio. Precisão saber os dias de sorteio. que aí eu vou fazer um na parte da manhã. e o outro aqui. E o outro aqui. Que eu fico controlando aqui. Gravado. Gravado. Sim. Mas quem tiver aqui vai estar participando. É. Vou fazer um sorteio. Mas vou fazer igual o que eu vim lá hoje. Vai viver. Vai viver. Eu quero. Eu quero superchat. Manda superchat. No dia que eu fizer aí. Manda superchat. Manda superchat. E vai ganhar as visualizações também. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Eu comecei aqui. Já ia mostrar a minha. É. Sou desse trabalho meu. Esse trabalho meu não é fácil. Por quê? Eu tenho seis anos de casa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu faço. 33 minutos seria. Né? O tempo do YouTube. Com mais o tempo que eu quiser fazer. Como eu tenho. E outros têm. Como fazer. Que agora nós temos um estúdio com. É. Como é que fala gente? Para editar. Para fazer tudo. Para prolongar. Para importar o vídeo. Você faz do jeito que você quiser. Tá? Tudo dentro do YouTube Estúdio. Aí você terminou. Você vai lá. Você vai ver que tem tudo aí. O YouTube tem tudo. Você não precisa baixar os apps de lugar nenhum. Tem todos os aplicativos aqui. O YouTube está com tudo na sua mão. Tá? Acabou aquele negócio de você ter que baixar o aplicativo. Ainda tem gente baixando. Mas não tem necessidade. Nós trabalhamos com o YouTube. Nós somos YouTube. Então nós devemos usar o nosso material de trabalho. Assim é aqui. E assim é em qualquer lugar. que você for trabalhar. Use o seu material de trabalho. Ok? Ou seja. Aí eu vou dizer para vocês. Por quê? Porque uma hora. Uma hora. Vou botar aqui de novo. Para me fazer uma hora. A taxinha. Aquela setinha. Enquanto tiver as taxas de cliques. Lá. E as visualizações que tem que ter durante o período de uma hora. Que não bater lá de 61 a 100 visualizações. Ela não vai subir para ficar verde. Aí depois ela vem com aquele vezinho verde. Ver de novo é o dia que eles vão contabilizando. Sabe por quê? O bom do gravado. É que as pessoas. Depois vai lá. Clica no vídeo. Vê os anúncios. E assiste na hora que pode. Porque muitos estão em live. Agora eu gosto mesmo. Que eu vou mostrar. E outros. Eu não sei se estão. Que eu vou escolher aí. E vai lá e vê. E sabe. Você está me entendendo? E deixa o like, gente. É muito importante. O seu like. O seu like. É muito importante para a plataforma YouTube. Para nós que estamos trabalhando. Tá? Você não esquecer. De ativar o sininho. Pá. Das notificações. Você vai receber notificação sim. Estão dizendo por aí. Ah, YouTube não está mandando mais notificação. Ó. Isso é balela. Está mandando notificação. Eu silencio alguns. Tem um que está ali. Tá. Aquele lá eu já nem sei. Tá. A hora que ele vai explodir. Não. Que ele vem ligado direto. Quando ele não está ligado direto. Ele liga sozinho. Eu não sei. Qual é a dele. Então deixa lá. Chega uma notificação. Ele mesmo acende. E começa a rodar lá. Então deixa ele. Ele já está acostumado em certas pessoas que aparecem lá nele. Que apresentam. Como é que eu curto mais? Eu acho que é ele que curte mais as pessoas. Eu tenho vida própria. É um membro aqui que eu não tenho nem citado. Murilão Games. Porque está lá. Murilão Games é um. Escuta a musiquinha. Às vezes eu estou para lá. Se Murilão Games entrou. Só vem. Clico lá. Que eu vou fazer minhas coisas. Vou lavar roupa. Vou fazer comida. Vou limpar a minha casa. Vou fazer o que eu estiver fazendo. Vou dormir. Que eu durmo. Que é uma benção. Continuo. Tudo normalmente. Do jeitinho que eu estava. Porque eu sei que... Está rolando. Só deixei o like. Ative as cilindras. As notificações. Aí na hora que ele entrar de novo. E que o outro entrar. E que a outra entrar. Vai acontecer a mesma coisa. Se você fizer isso também comigo aí agora. Ativar o cilindro das notificações. Pronto. Deixa o aparelho aí. Aquele mais baqueadinho. Que você quase não está usando. Comprou um novo. Vai ganhar o novo de Natal agora? Ó. Vocês já viram aí o... Vocês já viram aí o... A Samsung? É... Chegou umas promoções para mim aí. Porque eu achei que eles iam me dar. Falei, eu estou querendo ganhar um, né? Mas eu também sei que é mais... Eu quero ou é? Porque eu trabalho. Quanto mais, melhor. Então, mas é... É isso aí. Eu já tenho uma Samsung. Tenho da outra marca que eu uso aqui, né? Eu uso a LG. Todo mundo sabe. E uso o Samsung. As duas marcas que eu uso. As outras eu não... Não consegui me adaptar. São as que eu uso. Samsung e a LG. Então... Não sei se os dois são o mesmo dono. Se não é. Posso estar falando, sim. Porque tem anúncio deles aqui. Tá? Então, vocês fiquem de olho nisso. E vocês estão fazendo vídeos curtos. Eu estava... Hoje eu só estava olhando. Dei uma viajada no tempo ali. Nos vídeos. Dos inscritos e de todos. Deixei like. E botei pra rodar muitos. Eu não deixei comentário. Porque é muita gente. Cara, é muita gente. Se vocês quiserem, eu te mostro aqui. Quantas pessoas estão ao vivo agora. Não é pouco. Ao vivo. Tá? É grande. É muita gente. Tá? Aí, eu pego aqui. Eu estou no chat. Se eu for no Carmélia Nunes. Chat é o nome... É qualquer um é chat quando está ao vivo. Gente, eu já falei isso aqui. É porque eu gosto mais de trabalhar no ao vivo. Eu jogo mais meus programas ao vivo. Quando não é, eu jogo no outro. Mas como eu gosto de viver ao vivo mesmo. Eu sou viva. Enquanto tem vida, vamos. Vivemos de ao vivo aqui. Tá? Então, eu vou mostrar um ao vivo aqui. Vamos ver. Antes dela acabar. Eita! Chegou mais rápido. Jogadores da fita, shorts. Até vocês estão fazendo shorts. Jogadores da fita, shorts. Eu quero ver aqui em você. Não conheço. Nunca foi jogador de fita. Deixa eu ver o meu zap aqui. Ah, tá. Você está em live. É um membro que está em live. Quer ver, ó. Não, ele falou que não ia fazer live, ué. Que história é essa? YouTube. YouTube live. Falou que não ia fazer live. Enquanto está dando anúncio, eu vou falando aqui. Vou divulgar ele aqui. Ele também precisa de bastante gente ver na live dele. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Não, não é ele, não. Peraí. O LS, gente. É um amigão nosso aqui. O LS. Ele é muito amigo da LS. LS Automotivos. E ele é muito legal, hein. A esquerda e a direita. Automotivos. Igual até criança, né, Guilherme? Automotivos. Automotivos. Que ideia, minha vez. está doente. Eu não sei disso, não. Ele não teve doente, mas ele também. Deu uma boa noite para ele aqui. Ele é um cara legal. Ele faz uma live assim, top, galera, top. Ele está sempre ele também. Não sei, ó. LS Automotivos. O Criativo está lá na live dele. Criativo falou que não ia fazer live. Foi para a live do Criativo. Para o LS. A luz está muito forte aqui. Você está vendo aí. Participe também, tá? Inscrito. Sou inscrito. O canal dele. Ele bota um azul. Dá para... Tirar o... Aquelas lâmpadas que a gente compra que fica fluorescente aí. Fica meio assim. Cadê você, salada? Salada? Salada de lua? Será que você já acabou, minha amiga? Não. Ela está aqui, ao vivo. Aqui, gente. Acompanhe, ó. Eu já... Eu estava... Opa! Oi, senhores. Acompanhe. Deixa eu deixar aqui, ó. Zanábio Zizi está aqui até agora. Zanábio Zizi é uma pessoa maravilhosa. Ela acompanha tudo, viu? E ela é de imagem. Divulgando. Amiga, e ela é fiel. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa que procura ajudar todos os canais, tá? E ela está sempre falando com as pessoas, sabe? É... Ajudando em tudo, ó. Salada da lua. A live dela é todo sábado. Tá vendo aí? Então, vocês... Aí, ó. Já vai, Ziziz. Eu sei lá, mais perto aqui, assim. Ó. Isso aí. Salada da lua. Aí, os participantes estão aí. As pessoas estão aí. Ó lá. Eu botei. Estou te divulgando. Sou membro do canal dela também. Ela faz umas saladas. Eu vou lá na comunidade dela mostrar pra vocês. Um lugar de burra direito, né? Tarmé. Tira ela aqui. Tá? Ela está sempre nos canais. Aqui, ó. Salada de couro foco. Não sei o que aí. Se quer uma receita de salada boa e quer fazer, vai lá no canal da salada da lua que você vai achar. Eu já li saí tudinho, mas vai lá. Tá? Essa aqui é a televisão. Não tem meu like aqui. Essa aqui é nova. Procure lá. Tá? Ela top. Deixa eu comentar aqui pra ela, porque ela merece. Não disse ela primeira. Eu tinha que ter botado a primeira. Tem a Denise Chagas. Tem muita gente top nesse canal, gente. Tem muita gente amiga. Cada dia chegando mais e mais. Eu estou fazendo umas amizades aí topzera. No exterior, então, nem se fala, né? Tem umas amigas lá que são os amores. Estou conhecendo famílias. Pessoas que vêm, ó. Vou deixar terminar aqui, tá? Eu boto aqui que pode vir algum anunciante. Então, vai rodando aqui. Você quer ver? Você quer saber? Vai lá no salada da lua. Vai na comunidade dela lá com as receitas. Fala nisso. Eu estou com uma salada deliciosa na geladeira. Imagina de quê? Se hoje fosse um dia de sorteio, ia cair a minha salada. Ah, eu fiz. Ontem eu estava com... Na live aí, ó. Que me deixou de água na boca aquele... Davi Freire, né? As coisas que ele faz lá de comer aquelas carnes, aqueles negócios. Ui! Aí... Ui! Aí eu peguei e fiz uma salada de couve-flor, ovos cozidos. Fiz igual ele. Botei umas frutas no meio. A gente tem que inventar, né? Ele bota abacaxi, bota manu, ele bota tudo. Então... E é gostoso, gente. Eu gosto muito de comer na comida também. É abacate. É delicioso e é bom pra pele. E como eu tenho esse problema de pele que eu já mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Tô usando creme, né? É... Causado pela peste líquido. Então, é... Mas não é quadro grave, não. Só que às vezes a gente tem que usar, né? Ainda mais... Agora, inverno, parece que ataca mais, né? Verão, não. Verão, você usa creme. Você sai, você toma banho de mar. Você é muito líquido. Aqui a gente tem que se hidratar muito, sabia? Muito líquido mesmo. Quanto mais líquido, é melhor. Olha aí a salada da lua acabando aí. A marca da água dela aparecendo. Olha aí, ó. Que maravilha da nossa vida. Tá vendo? Mais um trabalho apresentado a todos vocês aí. Eu vou arrumar um jeito desse negócio meu que fica bom aqui. Não tá ficando bom, não. Por causa da luz. Tá, entrou já o Cash Claim Gross. Da L'Oreal Paris. Tem nada a ver não que tem na minha propaganda também. Então, salada da lua é mais uma membro do nosso canal que foi apresentada aqui. Aqui é a live passada dela. Olha aí, sempre fazendo umas capas bonitas também de live. Sempre fazendo. Essa aqui é passada, é antiga, tá? A de hoje eu já mostrei pra vocês aí. Mostrei o LS. Mostrei o criativo que tá lá na live dele. E vou... Eu tô querendo ver um negócio aqui também de uma... Hoje eu falei da Juliana também, me venciando no Japão. Gente, vocês têm que vir no meu canal também. Deixar o like. Carnelio, eu tô aqui. A Juliana sempre vem e deixa. Sempre chupa e chapa. Alguma coisa. A L'Oreal também, gente. Mas eu não tô atrás disso, não. Eu tô atrás de amigos de verdade. É de vocês mesmos. É isso aí. Nós precisamos fazer aqui. É um divulgar o outro. É um divulgar o trabalho do outro. Tá bom? A gente tem que ser desse jeito. Eu vou precisar na lupa aqui, porque eu não vi ela hoje. Não fui na minha amiga Vera Global hoje também. Também ficou sempre lá. Não fui. Esse aqui tá em live. Eu já tive ele de manhã. Mas eu não vou divulgar ele agora, não. Eu vou divulgar ele outro dia. Hoje eu divulguei uma amiga dele lá do Líbano. Hoje eu não vou divulgar ele, não. Porque já tem outro aqui. Pra ser já... Já tava no... É ela aqui. Nesse último trabalho dela aqui. Olha que coisa linda. Política e religião. Leia e preste bem atenção. Essa mulher é muito sábio. Tá? Pastora Vanda Luz. Tá bom? Olha aí, ó. Pense bem. Ah, que amanhã é o dia. Vou deixar um comentário aqui pra ela. Pastora Vanda Luz em ação. Pastora em ação, Vanda Luz. Vou deixar aqui um comentário aqui. Pra ela e o esposo dela. Deixe o like. Ela está sendo divulgada aqui na oração sem cessar. Depois eu vou entrar com a palavra. E hoje pode ser um pouco grande mesmo. Achei que nem ia dar pra mim gravar hoje. É hoje, hein? É hoje, hein? É hoje, hein? Depois eu vou gravar outro pra amanhã. Porque amanhã eu não vou ter tempo. Amanhã eu vou trabalhar pra nação do Brasil. Se ela não tiver a imagem, ela vem. Vou botar as 22 horas, mas nunca é. Porque eu falo muito aí que já chega no final. Pode adiantar depois, acelerar aí que você acha. Às 22 horas, mas é sempre um pouquinho mais tarde, tá? Sempre costuma sair lá pras 23 horas, tá? Mas o importante é que tá sendo rodado a conversa deles. Estão ficando aí. Tem que tirar um pouquinho da luz. Isso é muito importante. Não sei se é o marido dela, não. O marido dela é o Paulo. Mas acho que nem ele. Tá? A pastora, gente boa demais, gente. Vocês vão lá no canal dela, se inscreve. Vê o trabalho dela, tá? Eu não mandei não, não. Só se vê. Tá sempre aqui comigo também. Amor de pessoa. Nós somos amigas, ó. Há muito tempo. Então, por hoje eu vou deixando aqui, ó. Esses dois. Encerrando com essa imagem maravilhosa. Maravilhosa. Brasil, não esqueça. Amanhã é dia 2. 2. É. Não. 2. 2. Amanhã é dia 2. Tem que fazer isso. Nós precisamos muito disso. Um ajuda o outro. Divulgar o trabalho do outro. O outro sabe que a gente tem esses trabalhos lindos, maravilhosos. Nós somos lindas. Nós somos princesas de Cristo. É isso aí. Só um sim. Obrigada, irmã. Eita. Aí, o que que vai acontecer? Eu amanhã tinha... Tem um trabalho na minha comunidade também que eu ia divulgar. A minha amiga, né? Que ela é de Marrocos. Mas, como eu vou estar... Talvez eu... Seja na hora que eu esteja chegando, né? Mas, se não for... Aí, você já sabe que... Vai lá, assista, comente e deixa o like, tá? Eu já deixei os comentários pra ela e já expliquei que é porque eu vou estar... Ah, viagem aqui, estrada, ela tá seando. E eu vou estar... Trabalhando. Então, eu vou perder vários. E o meu vai ser às 22 horas e esse horário eu já estou em casa. Olha só aquele barulhão aqui na rua. Então, se eu puder deixar gravado, melhor ainda. Porque é uma grande festa. E é uma festa linda e maravilhosa essa democracia brasileira. E nós todos devemos. Não deixe de ir. Não deixe de votar. Vai lá, escolha. Escolha bem. Mas, vote. Vote. Vote certo. Tá bom? Escolha o seu candidato. Eu já tenho o meu. Já tenho... Já tenho colinho. Eu não posso estar aqui, não. Mas, eu já tenho colinho. Nem lá. A minha já tem aqui, ó. De cabeça. Certo? A rebadeira do Brasil já está. Aqui, outra ali, outra lá. É a festa da nação brasileira, gente. Escolhas novas. De tudo novo para o nosso país. E de alguns que vão permanecer. Que fez um bom trabalho e que nós queremos que continue. Entendeu? Então, continua. Fica conosco. Isso aí. Vamos lá. Vamos voltar para aqui. Continua. E agora, eu vou ler uma mensagem. Eu vou fazer uma reflexão bíblica aqui. Através desse som lindo, maravilhoso aqui que vem dizendo. Eu vou fazer uma reflexão bíblica. Eu vou fazer também uma reflexão bíblica. Para nós, já está no jeitinho ali, no gancho. Chete Carmélia Nunes, sempre falando sobre o amor e a palavra de Deus. Chamando a presença desse Espírito de Deus. Venha para nós. Permaneça em nossas vidas. Cuida do Brasil. Cuida de todos nós. De todos os seus filhos. Tá bom? Pera aí. Dá para ir até lá. Dá para levar até lá. Quem tem fome e quem tem sede. Vamos nos alimentar agora? Vamos? Eu dei uma parada aqui porque eu fui beber água mesmo. Tá aguardo. Porque esquenta. Eu gosto de uma água geladinha. Quem tem fome e quem tem sede. Vamos nos alimentar agora. Eita! Deus é tremendo. Deus é maravilhoso, gente. Ele é bom demais e ele vai nos tirar dessa situação. Quero deixar um beijo já, desde já para todos vocês aí que eu não citei o nome aqui. Mas sabe que eu estou com vocês em mente. Saquinha, né? É você mesmo. Nós vamos ler. Primeira Crônicas. Capítulo 14. Tá com fé? Tá firme no propósito aí? Crê no Senhor? Baixa a guarda agora. Então vamos entrar na palavra. É tremendo, viu? É forte mesmo, hein? Primeira Crônicas. 14. Não é nossa. É o título. É estudo bíblico. Eu estou lendo na Bíblia de estudo, tá, gente? É porque eu sempre leio no democional, na outra Bíblia do Mundo, na Bíblia de estudo. E hoje eu tirei essa aqui, que eu achei uma passagem aqui, que eu já li uma cedo. Cedo foi incrível mesmo. Lamentações de Jeremias. E agora vai ficar essa aqui. Nossa atividade. De veras. Leitura bíblica. Primeira Crônicas. 14.8.17. Primeira Crônicas. 14.15. Ele está dizendo assim. Não é nossa. E há de ser. Que ouvindo um ruído que andava pelas copas das amoreiras. Copas é assim das árvores, sabe? Com doses assim por cima. Copa das amoreiras. Sair a pelejar, porque Deus haverá saído diante de ti. Aferir o exército dos falisteus. Primeira Crônicas, 14. Davi estava diante de um novo desafio. Davi sempre lutou, pelejou e sempre encontrou desafios na vida dele. Davi estava diante de um novo desafio. Ele acabará de ser ungido a rei de Israel. Os inimigos, porém, sabendo disso, se dispuseram a ir aprendê-lo. Aqui podemos aprender uma grande lição com ele. Qual a lição? As lutas e dificuldades diárias desgastam. As pessoas desanimam e algumas chegam ao extremo de querer acabar com a própria vida. Misericórdia. Isso é um sinal de esperança perdida. De nenhuma perspectiva para o futuro. É sinal de estar diante de um problema e não saber o que fazer. Como agir, então. A gente, quando tem um problema, a gente tem que saber como fazer e como agir, né? E esse saber como fazer e como agir é buscar no Senhor, não é isso? É estar sempre lá com Deus ali e saber. A gente tem que ser alegre, gente. Aquilo que eu falei, brincar, sorrir. Fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que estar sempre com Deus. É diário. É diário. É dia e noite. Que é Ele que age por nós, tá? No caso de Davi, podemos ver que ele dependeu de Deus. Ele não sabia se deveria enfrentar o inimigo ou não. Ele aguardou a instrução de Deus. É o que eu falei. Tem que aguardar a instrução de Deus. Você tem que pedir orientação a Deus e aguardar. Ele aguardou a instrução de Deus. E por duas vezes seguidas, naquela ocasião, Ele saiu vencedor. Aleluia, glória a Deus. Ele saiu vencedor. Porque Ele estava com Deus. Ele buscou orientação ao nosso Deus Todo-Poderoso. E quem busca em Deus, Ele sempre é vencedor. Você é vencedor e você será vencedor se você buscar em Deus. Creia nisso. Pois, confiou totalmente no que Deus lhe disse. Davi fez... Ele confiou totalmente no que Deus disse a ele. Não o que disseram para ele. Ele confiou em Deus. Entendeu? É a chave do mistério. É confiar em Deus. Para sair totalmente com a vitória. Quando estamos diante das mais variadas situações, não sabendo o que fazer, precisamos buscar a orientação de Deus, obedecer-lhe. É verdade. O verdadeiro Deus é único, poderoso, criador do céu e da terra. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente o que devemos fazer. Ele dá a direção certa à nossa vida. Ele quer lutar as nossas lutas, resolver os nossos problemas. Ele quer nos dar a vitória. Então, o que é preciso fazer para que isso ocorra? O que é que é preciso fazer? Aceitar e buscar no Senhor. Não é isso? Tudo vai ser conforme a vontade dele. Confiar nele e obedecer-lhe. A nossa vida precisa estar totalmente entregue a Deus. A comunhão íntima com Ele, por meio de Sua palavra, por meio de oração, precisa ser aquilo que ordena a nossa vida diariamente. Como é bom podermos descansar e saber que o Senhor é quem está lutando por nós. Isso nos dá paz, tranquilidade, confiança, esperança e certeza da vitória. Por isso, sabemos deixar Deus ir nossa frente. vamos apenas segui-los. Deixe Deus lutar as suas lutas e veja como a sua vida será melhor, muito melhor, a sua vida melhorar, muito, muito, muito mais melhor do que ela já é, porque você tem Deus, tá? Primeira Crónicas 14. Guarde essas palavras aí, irmãos. Deixe Deus lutar as suas lutas, confie totalmente no Senhor, o nosso Deus, e aleluia, glória a Deus, e vai ficar aí, tá? Essa palavra aí, eu tô fazendo, gente, eu tô amando tanto esse quadro novo aqui, que a gente fala do amor de Deus, a gente fala do amor das pessoas, a gente fala sobre tudo. isso tem sido maravilhoso, bom, pelo menos pra mim, eu acho maravilhoso, tá? E eu espero que você aí do outro lado também, creia, entregue a esse amor divino, a esse amor único, que só Ele tem por nós, só Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas lutas, e só Ele que nos capacita a tudo que nós viemos e enfrentamos aqui na Terra. Creia no Senhor, acima de tudo. O que foi que você acendeu lá outro? Creia no Senhor, acima de tudo, tá? Pode agora não. Esquentou, hein? Ah, não. Eu, hein? Já tá o que? Já você é melhor, né? Então, gente, é isso aí que nós devemos fazer. Acreditar no Senhor acima de tudo, ter fé, ter esperança, e buscar esse Deus maravilhoso, lindo, 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 que nos ama, que ama a nossa casa, que ama a nossa família, que ama nossos filhos, que traz bênção, prosperidade, paz, amor, tranquilidade, tudo que é bom está no nome dEle. Deus, busque, creia, e tudo vai ser resolvido na sua família. se tem alguém na sua casa que tem problema de saúde, coloque-se de joelho, que nada como uma mãe de joelho para ver um filho em pé. Ore, ore. Eu faço isso. Eu não preciso estar falando, mas eu faço no calado. Que é eu e o Espírito Santo de Deus. Eu me tranto, na minha casa, eu vou para o meu campo, eu oro, ninguém precisa saber o que eu estou fazendo. mas estou falando aqui para você, para vocês passarem a fazer isso também, pelos seus filhos, pelo seu país, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu neto, pela sua mãe, pelo seu pai, quem você tenha, que eles já estão com o pai do céu, com o pai maior, já descansaram. O marido também já descansou, só está eu e filhos e netos aqui. E minha vida, vida maravilhosa, meus amigos, que eu a amo muito, e peço a vida de vocês. Cada um que sai do outro lado, aqui está no livro da vida, que eu tenho pedido ao Senhor, sobre a sua vida também, e ele tem atendido os meus clamores, os meus pedidos. Dificuldades passamos, irmãos. Temos fome, temos sede, assim como quando eu comecei a palavra aqui. Fome e sede, mas é do Senhor Jesus Cristo, e da palavra de Deus. Não mais a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, permaneça conosco, deixa like, compartilhe se gostar, dá hora aí para a irmãzinha que está precisando muito. Nunca é demais aí, Nunca é demais. Vamos, vamos que vamos aí. Vamos fazendo hora, vamos dando hora. Eu dou hora para você, você dá hora para mim. Eu vou no seu canal, você vem no meu, convida o outro para vir também. Sempre fala, às 22 horas ela está lá, ela está com horário agora, de 22 horas lá. O quadro é novo, ela fala, ela divulga, ela dá informação, tem sempre uma novidade, tem sempre uma coisa nova, uma coisa da palavra de Deus aqui. Orações sem cessar, no chat, Carmélia Nunes. Em breve estarei fazendo uma carta nova. Vocês acreditam que eu fiz e a carta sumiu? Está aí dentro do computador, mas eu vou fazer outra. Ainda não é impossível não. Tá? Vamos manter o foco, o alvo, o nosso alvo, vocês sabem que é, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amo vocês. Amanhã, amo vocês. Amo vocês. Amo vocês.